Oi amores, voltei. Eu vou aproveitar que hoje eu tirei o dia para gravar alguns vídeos e eu vou responder uma tag para vocês. Eu já falei nos outros vídeos que eu postei, mas eu estava com outra roupa e outro brinco, então é capaz de vocês não associarem. Eu estou quase sem maquiagem porque eu sofri um processo alérgico na semana passada e eu estou evitando de usar maquiagem. Eu tenho alergia à maquiagem, não foi da maquiagem que eu sofri o processo alérgico, foi da tinta do meu cabelo, mas como eu já tenho alergia à maquiagem também, eu estou evitando de usar. O pouco que eu passei hoje, eu já estou sentindo assim que está me irritando, meu olho está coçando, eu nem passei base, nada, eu passei só uma base em pó e uma sombra bem fraquinha no olho e um rímel. E eu já estou sentindo assim que está me irritando um pouquinho, então eu peço desculpas por estar fazendo um vídeo praticamente com a cara limpa, mas eu não tenho outra maneira de eu estar gravando aqui para vocês a não ser essa. Esse brinco que eu estou usando, deixa eu fazer o meu jabá, claro, né, esse brinco que eu estou usando, eu tenho ele para vender lá na loja, mas eu tenho ele geralmente com a franja aqui embaixo, aquela parte do leque, né, mas como eu gostei tanto dele assim, eu fiquei com um assim para mim, sem o leque. Então, se você tiver interesse, de repente, de adquirir um assim, sem o leque, só entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, ou e-mail, ou Instagram, ou lá pelo Facebook, que eu faço um para você assim. Hoje eu vou responder para vocês uma tag, eu vou responder a tag Make Total. Essa tag, quem criou foi a Cacau, a Cacau, ela é uma brasileira que mora lá na Suíça, uma querida, eu acompanho ela já tem quase um ano, mais ou menos. Ela posta vídeo quase que diariamente, e ela criou essa tag, essa tag super bombou, já estou um tempão com vontade de responder, mas não surgiu a oportunidade antes. Então, eu vou aproveitar que eu estou no ritmo de gravações, e eu vou responder a tag rapidinho aqui para vocês. Eu vou deixar o link da Cacau aqui embaixo também para vocês, para quem não conhece o canal dela. A tag tem 11 perguntas, e bora lá responder, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Gente, eu estou olhando aqui para baixo, porque eu estou lendo as perguntas aqui no meu notebook. Pergunta número 1. Você se sente mais poderosa com maquiagem nude ou vibrante? Eu me sinto mais poderosa com maquiagem vibrante. Eu acho linda uma maquiagem bem, um olho assim, colorido. Uma maquiagem bem legal. Um olho bem marcado. E eu gosto também de olho tudo, boca tudo. Para mim, é super válido também, olho tudo e boca tudo. E eu me sinto, com certeza, bem mais poderosa com uma maquiagem assim, bem vibrante. Um vibrante sofisticado. Não sei se vocês vão conseguir me entender. Pergunta número 2. Você é viciada em maquiagem? Sou. Eu sou super viciada em maquiagem. Há muitos anos já que eu sou viciada em maquiagem. Eu sempre compro muita coisa de maquiagem. Eu tenho vontade de comprar todas as paletas que eu vejo na minha frente. Eu sou, assim, a pessoa mais apaixonada, acho, desse mundo por sombras. E eu só não compro mais, porque realmente as condições, às vezes, não ajudam, né? As condições financeiras. Se eu pudesse, eu acho que eu teria, assim, todas as paletas de sombras possíveis e imagináveis dentro da minha casa. Número 3. Com que frequência você se maquia? Eu não me maquio com muita frequência. Durante as semanas, se eu não gravo vídeos e se eu não saio de casa, eu não me maquio. Eu me maquio mesmo só para sair. Se eu for no mercado, às vezes, se for no mercado aqui perto de casa, eu nem passo nada. Então, assim, é muito comum as pessoas me encontrarem na rua e eu não estar maquiada. Mas, se eu for, tipo, para o shopping ou para alguma festa, ou mesmo que for passear na casa de alguém, eu não consigo ir sem me maquiar. Então, assim, com que frequência? Eu não consigo dizer para vocês quantas vezes por semana, porque tem semanas que eu não gravo vídeo. Mas, se eu gravo vídeos nos dias que eu gravo os vídeos e quando eu saio de casa, assim, que eu vou para um mercado um pouquinho maior, ou no shopping, ou sair para passear, ou numa festa, alguma coisa assim. Número 4. Você acha que determinadas maquiagens são restritas dependendo da idade? Não, eu acho que não. Eu só acho, assim, que as meninas muito novas, muito novas, não devem de usar tanta maquiagem pesada. Eu acho, assim, que quando a gente tem uma pele boa, a gente não deve de abusar tanto da pele com muita maquiagem. Quanto à idade, assim, de pessoas mais velhas, eu acho que não tem restrição nenhuma. Só tem medida, né? Não tem restrição. Mas eu acho que tudo tem um limite. Número 5. Recomende duas marcas de maquiagem. Uma baratinha, bebê, boa e barata. E uma cara, mas que vale cada centavo que custa. Ai, gente, eu gosto de tantas marcas baratas. Só que, assim, eu estou tendo mais acesso aos produtos da Dylos, porque eu estou vendendo Dylos lá na loja também. Então, é a marca que hoje eu acho, assim, que ela tem toda essa coisa, assim, de boa e barata. Qualidade. Uma marca que tem variedade, uma qualidade boa. E é uma marca que tem produtos baratos, bem acessíveis. E uma marca cara que eu acho que vale cada centavo é a Urban Decay. Eu amo as sombras da Urban Decay. Eu tenho paletas da Urban Decay. Eu desejo paletas da Urban Decay. E eu acho, assim, que vale mesmo cada centavo que é pago nelas. Se você for analisar uma paleta de sombras da Naked, por exemplo, aqui no Brasil, ela custa em torno de R$200. R$200 vem 10 sombras. Fica em torno de R$20 cada sombra. Ela é uma sombra super pigmentada, uma sombra que tem uma qualidade excelente, uma durabilidade muito grande. Então, pra mim, eu acho que vale cada centavo mesmo. Número 6. Qual o seu batom queridinho do momento? O meu batom queridinho do momento não é só um. São quase todos, mas eu vou mostrar dois dessa linha da Dylos Pro de batons líquido, que é o balé e o sapatilha. Eu tô amando usar esses dois batons. Eles são lindos. Eles têm uma fixação excelente. Eles ficam super mate na boca, mas você não sente que tá com eles. Eles são bem confortáveis. Eles têm um preço super bom. Eu vendo eles lá na minha loja R$17,90. Eles giram em torno dessa faixa de preço de R$17,90, R$18 até R$23. E pela qualidade vale super a pena. Então, assim, os meus batons queridinhos do momento são esses da linha de batons líquido da Dylos Pro. E entre esses dois ainda eu prefiro o balé, que é esse aqui, que é uma cor linda. Número 7. Tem um item de maquiagem que você não economiza na hora de comprar? Quase todo mundo que eu vi responder esse vídeo falou que o item que não economiza é a base. E por incrível que pareça, o meu não é a base. Apesar que eu não economizo também, mas assim, se tem um item que eu não economizo na hora de comprar, são as paletas de sombra. Se eu gosto da paleta, eu pago, tipo assim, o valor que estão pedindo nela. Como eu falei antes, eu tenho paixão por paletas de sombra, então eu não me importo de pagar R$150, R$200 uma paleta se eu realmente gostar dela. Número 8. Cite um item de maquiagem que você não gosta em você, mas acha lindo nos outros. Gente, não tem, eu acho, nenhum item de maquiagem que eu não goste em mim. Eu gosto de todos os itens em mim. Realmente, assim, não tem. Tem, tem um item de maquiagem que eu não gosto em mim, que eu acho lindo nos outros. Tem sim, agora eu lembrei. Eu não gosto de usar lápis na linha d'água, nem nude e nem branco. Eu não gosto em mim. O meu olho, ele já é grande por natureza. Se eu usar o lápis, hoje eu tô sem, hoje eu não tô com lápis na linha d'água, eu só tô com uma sombra mesmo na raiz dos cílios. Mas se eu uso em mim um lápis nude ou branco, meu olho fica muito grande, eu não gosto em mim. Eu não acho bonito. Mas eu acho muito bonito nos outros. Em mim, eu não gosto. Então, eu acho que esse é o único item de maquiagem que eu não gosto em mim, mas que eu acho legal pras outras pessoas. Número 9. Qual a marca de maquiagem que você mais tem na sua penteadeira? Gente, eu não sei dizer pra vocês qual é a marca de maquiagem que eu mais tenho na minha penteadeira. E eu tô longe também da minha penteadeira. Mas eu acho que hoje é a Dylos, porque tudo que eu tenho pra vender na loja, eu tenho pra mim também. E eu tenho outras coisas que eu não tenho, que eu já comprava antes. Muito pigmento, muita coisa assim. Eu acho que a Dylos é a marca de maquiagem que eu mais tenho na minha penteadeira. Número 10. Qual a técnica de preparação de pele que você mais gosta, recomenda e por quê? A técnica que eu mais gosto pra preparar a minha pele é feita sempre com aquelas esponjinhas que imitam a Beauty Blender. Eu não tenho a Beauty Blender, eu uso uma da Beliz. Eu gosto muito de preparar a minha pele com ela. Eu uso todos os produtos líquidos com ela. Base, corretivo. Eu gosto demais. Mas eu acho assim que a pele fica com o acabamento perfeito, não fica pesado. Fica natural, mas fica perfeito. Então essa é a técnica que eu uso, que eu uso nas minhas clientes quando eu faço preparação de pele, quando eu maquio elas. E a técnica também que eu recomendo nos meus cursos. Eu acho assim que de todas as técnicas que eu já aprendi, que eu já usei em mim, que eu já usei nos minhas clientes, essa sem dúvidas, sem sombra de dúvidas, é a melhor técnica de preparação de pele. Número 11. E taguei quatro pessoas para responder essa tag. Se você gostou, Cacau. Ela também tem um blog, ela também é aqui da minha cidade. Ela começou a gravar alguns vídeos agora para o canal dela. Ela está gravando assim... Ela está postando vídeo pelo menos duas ou três vezes por semana. Então se você também está tagueada a gravar essa tag. E assim, das outras meninas que eu conheço, eu acho que todas já gravaram essa tag. Eu não conheço ninguém, eu acho assim que não gravou. Mas se você está aqui no meu canal e você não gravou essa tag ainda, sinta-se tagueada. Me avise que você gravou. E também avise a Cacau, eu tenho certeza que ela vai amar ver você respondendo essa tag. Então era isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um gostei aqui para mim. Isso é muito importante, porque ajuda na divulgação do meu trabalho. Se você não for inscrito ainda no meu canal, se inscreva, porque assim você vai ficar sempre por dentro das novidades. Um beijo e até o próximo vídeo.